Senhor Presidente, nobres colegas, senadores e senadoras, é com muito orgulho que uso essa tribuna para falar de uma boa notícia em relação ao meu estado do Tocantins. Que tipo de governo é esse? Alguns se perguntam que eu gostaria de convidar para ir ao estado para saber que tipo de governo é esse e de que estado eu estou falando. Esse governo merece, sim, um destaque nacional, mas pelos feitos positivos em benefício do seu povo. E os números e os dados do Tocantins são divulgados nacionalmente. Não é por acaso que o governador Wanderer Barbosa tem ficado entre os governadores mais bem avaliados do país. Dentre elas, o crescimento da nossa economia, segundo os dados do Banco do Brasil, sobre as 27 unidades da federação, o produto interno bruto do estado mais novo do país subiu 11,4% em 2023, mais do que o estado do Mato Grosso, que ficou em segundo lugar, com um crescimento de 10,9%. Na pesquisa mensal do comércio do Banco do Brasil, Tocantins também registrou o melhor resultado do segmento entre os estados brasileiros, com um aumento de 11,6% nesse setor, comparado com o mesmo período de 2022. Enquanto o segundo colocado, o estado do Maranhão, teve um aumento de 10%, em seguida pelo estado do Ceará. O atual governo melhorou a questão da logística no estado. Isso fez uma grande diferença. Melhorou o funcionamento, o fluxo, o deslocamento, o empresariado e os consumidores viram uma oportunidade de se expandir e adquirir espaço dentro do Tocantins, garantindo assim um aumento no comércio aregista. Conforme os dados divulgados pelo IBGE, o Tocantins ostenta o melhor rendimento domiciliar per capita entre os estados da região norte e nordeste. Cada habitante do nosso estado recebeu, em média, R$ 1.581 no ano passado. Tudo isso é fruto do trabalho árduo do governo do estado, dos servidores do nosso estado e de toda a população, na implementação de políticas públicas para o desenvolvimento econômico e social do Tocantins. O estado reduziu ainda os índices de desemprego, segundo o levantamento do próprio IBGE. Enquanto a taxa anual de desocupação do país foi de 7,8, em 2023, o Tocantins conseguiu ter a maior redução da taxa de desemprego comparada aos outros estados, passando de 15% para 5,8%. O ano de 2023 foi também de muitas conquistas e resultados positivos e o equilíbrio financeiro do estado. Também foi um ano importante porque o governo pôde ouvir a população e seus anseios por meio das consultas públicas e assim elaborar um plano plurianual. No agro, a safra de grãos e cereais leguminosas e oleaginosas do Tocantins encerrou o ano de 2023 com uma estimativa de produção de mais de 7.143,867 toneladas, 23,5% mais do que 2022, de acordo com o IBGE. A balança comercial tocantinense fechou o ano de 2023 com um saldo maior de toda a sua série histórica, totalizando cerca de 2,7 bilhões de dólares, um aumento de 24% em relação a 2023. Os principais produtos exportados pelo meu estado, soja e carne, os principais parceiros comerciais, China e Espanha. Na educação, houve um investimento muito significativo, com quase 50 milhões de reais que foram investidos para a compra de equipamentos. Neste momento, o governo do estado entrega um notebook a cada um dos servidores. Várias escolas foram concluídas. O estado do Tocantins tem escolas de tempo integral com uma estrutura invejável. E, ao mesmo tempo, mais de metade da rede pública estadual passa por reforma e melhoria da sua estrutura física. Foi criado um programa digital de modernização da educação, com desenvolvimento e disseminação na área de tecnologia, pesquisa e inovação, sendo direcionado para as regiões de maior vulnerabilidade do nosso estado. O meu estado tem comunidades indígenas, são oito etnias, regiões quilombolas, são 139 municípios, cuja grande maioria dos municípios são pequenos municípios, cuja presença do estado faz uma enorme diferença. E, agora, o governo do estado implementou um programa chamado Pronto, no Tocantins. É uma iniciativa para levar o governo mais perto do cidadão. É nessa plataforma que cerca de 30 instituições públicas colocam o seu serviço à disposição de maneira descentralizada nos diferentes municípios brasileiros. É um exemplo de ação que busca melhorar a eficiência e transparência do serviço público, promovendo melhores práticas da administração. Nesse mesmo sentido, o governo aprovou, aqui nesta casa, um empréstimo que vai ser apoiado pelo Banco Interamericano de modernização da gestão pública na área da saúde, da educação, da previdência. O Pronto Tocantins está habilitado em mais de 700 serviços diferentes. Na saúde, também não foi diferente. Os investimentos crescem muito. Nós estamos, nesse momento, construindo o Hospital Regional de Araguaína, a adequação e ampliação do HGP, e mais de 32 mil cirurgias eletivas foram realizadas, com parceria, inclusive, com vários consórcios municipais, garantindo a proximidade e a rapidez no atendimento da população do nosso estado. No âmbito dos servidores públicos, progressões que não haviam sido dadas aos servidores desde 2010 foram resgatadas pelo governo do estado. A maioria da bancada federal não tem medido esforços para levar os recursos, apoiando as iniciativas do governo do estado, de igual forma, os nossos municípios, com aporte na área da saúde, da educação, infraestrutura, segurança pública, com bastante investimento para a melhoria desses serviços. Somente no ano passado, nós investimos, diretamente na área da saúde, mais de R$ 90 milhões, na média e alta complexidade. Que tipo de governo é esse? É o tipo de governo que tem preocupação com o seu povo. É o tipo de governo que convida as pessoas para conhecerem o nosso estado, que tem belezas naturais e, ao mesmo tempo, está no coração do Brasil. A logística do país passa pelo Tocantins. A logística central no deslocamento de grãos, no acesso a bens e serviços, passa pelo nosso estado. Quero parabenizar a gestão do governador Wanderlei Barbosa, que vem trabalhando arduamente para melhorar a qualidade de vida do povo tocantinense. E eu quero, para finalizar, além de dizer que é um governo comprometido com a prosperidade para os tocantinenses, eu quero fazer um depoimento. Eu sou senadora, estou iniciando o meu mandato como senadora no meu segundo ano, fui deputada federal e guardo no meu comportamento em relação ao meu estado a mesma semelhança de ação que eu tinha como deputada federal. Eu vou para o meu estado toda semana. Eu venho à segunda-feira, fico aqui durante a semana e, na sexta-feira, eu estou no meu estado invariavelmente. Ando pelo Tocantins, conheço os meus municípios e basta ver a mudança que foi feita na infraestrutura, nas estradas esburacadas, na garantia de serviço público. E eu gostaria também de dizer que o estado do Tocantins, embora seja um jovem estado, enfrente grandes dificuldades como os outros estados, vem fazer esse grande esforço de acesso, de mobilidade e, sobretudo, o respeito que eu tenho com o meu estado, ele vai além do respeito com a pessoa do governador. O respeito que eu tenho são com os votos que eu tive, que foi a maior votação na história do meu estado, que uma senadora já teve e, na verdade, na história do Senado. Esse meu compromisso é de retribuir cada voto que vieram de pessoas de áreas diferentes, não só da educação, obviamente, eu tenho que retribuir com trabalho, com dedicação e com respeito. Qualquer ataque ao meu estado, eu defendo com trabalho. É isso que eu acredito e eu sei que é o esforço compartilhado em todos os estados pelos colegas que estão aqui. Nós temos compromisso com o voto que recebemos, compromisso com o povo que deu a oportunidade que nós pudéssemos aqui estar representando o nosso estado. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senadora professora Dorinha Seabra. O próximo orador escrito é o senador Magno Malta, que vem acompanhado ao plenário do Davi Guilherme, que mora lá em Vila Velha, estuda de manhã, torce para o Flamengo e diz que o tio pai dele, quando eu falei que era bravo, diz que é legal, não é? É o sobrinho, o filho do Magno Malta. Seja muito bem-vindo, viu, Davi? Com a palavra, o tio pai Magno Malta.